Claro que os policiais devem estar armados, isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroefte, porque a visão de faroefte, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil nesta dimensão? E o que está acontecendo agora no Brasil?